What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês um pouco diferente. Durante a correria do nosso dia a dia tem várias atividades que nós fazemos e a gente não presta atenção, mas a gente pode transformar tudo isso, todas essas atividades em aprendizado em inglês. E no caso dos homens principalmente, como é que se diz barbear em inglês? E aliás, os produtos de barbear em inglês, como é que a gente fala? Barbear em inglês é shave. Shave. Então temos aqui o shaving cream, não vou mostrar a marca aqui porque me pagaram, vou fazer propaganda. Depois eu vou precisar de uma lâmina, de um razor, razor pra tirar os pelos aqui e tudo mais. Ah, aliás, barba em inglês é beard, ok? Beard. E depois que eu me barbear eu vou usar esse creme aqui, que é o gel pós-barba. Então eu tenho um after shave, after shave, ok? É aquela hora que começa a arder tudo assim, sabe que mostra uma agonia. Mulheres, os homens também sofrem, viu? Não é só vocês que sofrem não, a gente também paga os pecados aqui. Então vamos lá, vamos começar a usar o meu shaving cream. Depois eu tenho que ter agitado bastante. Olha esse pulminho aqui, ó. Uh, garoto. Vamos lá então, virar o Santa Claus. Nossa, entrou no meu nariz. Passar bem aqui, ó, no pescoço também, porque essa aqui é a parte que mais arde depois que você passa o after shave. Ho, 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 ho. Olha, até no nariz se eu quiser fazer barba no nariz, né? Para com a brincadeira aqui porque o negócio é sério. Esse aqui é um canal sério, um canal de um professor sério que busca o aprendizado máximo dos alunos. Ela tá na hora agora de usar a minha razor. Começar pela direita, right or left. Aline, eu começo por onde? Bora, né? Ai, me cortei. Ai, que burro. Acho que eu vou ficar assim, ó, só com esse bigode e barba. Pode, Aline? Tirar tudo. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa para vocês, pessoal. Falei de barba, que é beard, mas esqueci de falar como é que se diz bigode. Bigode, em inglês, se diz mustache. Mustache. E costeleta, aqui, ó, costeleta, se diz sideburns, ok? Sideburns. E aí, como é que ficou? Is it better with or without beard? Coloca o antes e depois aí. Mais ou menos. E aí, Aline, fiquei melhor com ou sem barba? Sem. O que eu pareço em barba? Olha assim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Você, quando for fazer a barba aí, ó, você é homem que tá me assistindo, você vai lembrar dessa aula, ok? Like nesse vídeo pra ficar feliz. E faça como o Enéas e inscreva-se agora neste canal. Meu nome é Enéas. E lembrem-se todos, see you around. Bye, guys. Ah, agora eu estou mais jovem. Me sinto um garotão de 18 anos. Garoto.